E mais de 100 casas foram invadidas pela cheia do rio Tocantins, que passa pelo interior do Maranhão. Muitas famílias tiveram que sair de casa e estão sendo levadas para abrigos improvisados. Somente no último fim de semana, o nível do rio subiu mais de 2 metros, chegando a marca de 7 metros e 80 centímetros, isso acima do normal. De acordo com a Defesa Civil, a cheia é reflexo das chuvas e do acúmulo de água numa barragem na região.